Manda Efeitos Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por me mostrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por me mostrar esse amor falso Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Antes do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por me mostrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por me mostrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por me mostrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por me mostrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por me mostrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você É banda efeitos É o beat Banda efeitos Olha onde eu vim parar Mas se uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco cê vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso, você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar o amor que eu sinto por você Nada disso, você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar E eu se amo de efeitos, o som do verão Direto do Net Music Studio Olha onde eu vim parar Mas eu não penso, o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas quando eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco, você vai ver O amor eu sinto por você Nada disso, você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar o amor que eu sinto por você Nada disso, você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar É pão de efeitos Falando de amor Aô, coração! E essa é pra tocar em todos os paredões Especial pros traiados de todo o Brasil Calça apertada, bota longa A camisa é da radade O chapéu é americano E o cavalo é manga Larga a caminhonete Rebaixada O som ligado no doze Olha mais aqui de novo Essa é a moda O estraiado E gosta de uma folia Cavalgada e porró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar-te Obrigado! É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido ou é doente Calça apertada, bota longa A camisa é da radade O chapéu é americano E o cavalo é manga Larga a caminhonete Rebaixada O som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda O estraiado E gosta de uma folia Cavalgada e porró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar-te Obrigado! É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido ou é doente Ela é doido ou é doente É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido ou é doente Música Música Tchau, tchau.